Professoras e professores do Brasil, parabéns pelo trabalho que nós realizamos a favor da população brasileira. Importante neste 15 de outubro de 2022, mês que teremos as eleições das nossas vidas, lembrar conquistas históricas que tivemos em nosso país no período de 2005 até 2014. Recordo aqui a lei do Fundeb, em 2007, importante para a nossa categoria. O piso salarial da professora e do professor, de 2008. A Conferência Nacional de Educação, que realizamos em 2010, tendo a nossa participação social na elaboração de políticas públicas para a educação em nosso país. E a lei do Plano Nacional de Educação, que colocou quatro metas dedicadas à nossa categoria profissional. Infelizmente, com o golpe de 2016 e as eleições de 2018, essas conquistas ficaram no papel, ficaram na lei. E neste mês de outubro de 2022, ano que teremos as eleições das nossas vidas, está nas nossas mãos o rumo que queremos para o nosso país. Um governo democrático e popular que dialoga com a nossa categoria e vamos fazer com que avance na prática das leis já conquistadas. Ou um governo que retire os nossos direitos, que privatiza os serviços públicos, a educação pública. Está nas nossas mãos essa decisão no próximo dia 30 de outubro, mês que comemoramos o dia da professora, o dia do professor, o dia do funcionário público, da funcionária pública, que somos dedicados e dedicadas ao povo brasileiro. Sejamos felizes!